o salve família eu estou eu aqui novamente no corredor aqui é incrível tá vendo essa quantidade de carro hoje sábado meio-dia não é bom acho que aconteceu alguma coisa lá na frente aí a gente já liga a câmera para ver obrigado obrigado aí aos que estão acompanhando aí o canal muito obrigado por terem se inscrevido deixar aquele like muito obrigado aí vocês eu tô engateando aqui no YouTube eu praticamente eu tô crescendo agora no YouTube né eu ganhei mais uns inscritos aí eu comecei muito pouco não tenho esperança de crescer crescer não né porque eu ainda tô engateando ainda tô com 260 e 260 e alguns 260 mais de 260 inscritos eu não sei que de uma hora para outra muda eu tô engateando mas para quem era só 15 inscritos eu passei uns seis meses só com 15 15 18 inscritos do aquele vídeo que eu eu botei lá Clarão em Recife do Clarão em Recife e Olinda eu dei uma evoluída boa teve muita visualização naquele vídeo ali teve muito comentário até hoje ainda tem mesmo quando aparece quem não assistiu o vídeo vou deixar o vídeo aqui na descrição aí dá só uma olhada lá com os comentários tem me assustei lá na hora quando eu vinha a galera vai lá e... deixa eu ver se o vídeo aqui embaixo na descrição do vídeo Do vídeo A galera vai lá e Vamos lá visualizar Para ver como é que foi Graças a Deus aqui o canal está evoluindo a pouco Você quer ver o sal do Negócio do canal Já mudou o nome desse canal umas 3 vezes Agora é dessa vez que eu mudei agora Deixei do jeito que tal Quem puder me segue aí no Instagram Que é a rede social que eu uso Para fazer aqui para divulgação No canal Não dá para fazer as coisas assim Não dá para ter um sincronismo Na hora que eu for fazer vídeo Eu postar no Instagram No celular Aí eu posto alguma coisa Se eu não estou perto de postar o vídeo Eu tenho uma foto lá Da página do Youtube De enviar o vídeo Fazer a postagem do vídeo Aí é o máximo que eu estou tentando fazer E hoje aqui na faculdade Estou voltando Eu não sou assim Com os outros Youtubers Eles usam o Instagram Para mostrar o passo a passo da vida deles Eu tento fazer isso Porque é legal Você acessa lá o Instagram Aí o cara já avisa Vai subir vídeo novo aí A turma já corre Já vai para o Youtube Depois que eu divulguei o canal Pelo Instagram Eu vou ter que ter uma Até algum momento Alguns inscritos já Mas tudo é bem lento Se tiver de crescer Que eu cresça Tudo é Do querer de Deus aí Deus acima de tudo Paguei uma loja de motos aqui Pinguim Motos Aqui na PE15 Paulista Deve ser massa Sinal veio Deu, abriu E acima de tudo Agora está vindo Nem cruzamento Eu vou ter que fazer A limpeza do tanque da moto A sujeira está indo Para a torneira Do tanque Está entupindo Agora tem que parar a moto Agora não É a saída lá da faculdade Poucos metros assim Tem que parar Soprar a mangueira E soprar a torneira E sair a sujeira E a gasolina desceu Para o carburador Espero que a turma Tenha gostado aí Do modificação Que eu fiz no carro aí A moto também está precisando De um prato É muito bom O cara tem os dois O cara tem que cuidar dos dois Porque hoje eu estou com dois na rua Dois me seco Limpo Mas é para desenrolar aquelas guerrinhas mais Assim Levar uma feira Um negócio Agora eu gosto Eu gosto assim Mais de carro Opa Olha A escadação está ali na frente Esse carrinho é o terror Será que vamos levar uma portagem ali agora Geralmente a gente fica aqui Mas Vamos prosseguir É muito horrível que ela está Boa família Por fim de não prolongar muito Vou encerrar o vídeo aqui Vou encerrar o vídeo por aqui Agradecer mais uma vez a vocês Já lhe acompanhando o canal Por ter se inscrevido Quem não é inscrito Esse canal ainda está um pouco fraco de conteúdo Mas eu estou tentando melhorar os poucos Mas é isso aí galera Agradeço a vocês Muito obrigado Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo